Parasaurolofo Temos essa caixa de osso Quando eu assopro o som é um colosso Sou um parasaurolofo Trago algo pra todos nós Uma canção pra esclarecer Nomes pra você reconhecer Foque agora nessa canção E grave esses nomes no seu coração Bem, são, tantos Tipos diferentes Tem o protoceratops Eu acho dinossauro Aqui onde dormimos Houve ratos dinossauros É quando eu dou de tiranossauro rex Estegoçauro e o rabo orado O sauro penta ceratops Mas tô pronto, o sauro Ele não é dinossauro Do odont Aquilosauros Giganotasauro Onde dormimos É o prossefalo Plenocefalo Ele é um parasaurolofo Ele é um parasaurolofo Nos mostrou coisa beça Eu mostrei coisa beça Chegamos ao fim do musical Mas fiquem com essa nota final Clique aqui para se inscrever Parasaurolofo Travo a língua de todos nós Por que tão complicado assim O nome que...